O que eu mais ouço no digital é as meninas chegando no meu direct falando tá, eu acho que eu não vou conseguir porque o meu namorado não me apoia, porque o meu marido falou que isso é uma furada. Não seja uma pessoa que eu fui no começo, porque eu falei pro Gabriel isso é uma furada, isso é uma pirâmide, eu não apoiei ele. Só que ele insistiu, ele persistiu e eu cometi esse erro, hoje eu falo pras pessoas não deixe com que o teu parceiro te desmotive. Você é sua própria motivação, você é suficiente, você é foda, você tem inúmeras qualidades, todas as pessoas no mundo tem inúmeras qualidades. Às vezes elas só não se percebem, entendeu? E isso é muito foda, às vezes a gente se olha no espelho e a gente fala pô, a autoestima baixa pra caralho, acho que eu não vou ser capaz de fazer isso, acho que eu não vou conseguir. E outra pessoa que te vê de fora te vê como exemplo. Então muitas vezes eu já tive nessa fase de tipo, pô, me olhar no espelho e falar cara, não tô me gostando, minha autoestima tá baixa, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ser suficiente pra esse projeto. E aí uma pessoa lá que nunca nem me viu na vida, olha pra mim e fala cara, que foda, você é meu espelho, eu quero ser como você.